Você sabia que até 2025, mais da metade de sites, softwares e aplicativos serão feitos em plataformas low-code? Ou seja, quase sem nenhum código de programação? O low-code é uma tecnologia que visa o desenvolvimento fácil e ágil das aplicações, sendo o Mandix a maior plataforma low-code do mundo. E assim você consegue fazer desde sites, e-commerces, aplicativos para celular e até mesmo integrações para a indústria. E tudo isso 10 vezes mais rápido e com 70% menos recursos. A CIMES disponibilizou em sua plataforma educacional um treinamento gratuito do Mandix, para professores e alunos. Você vai sair do completo zero até a publicação de seu aplicativo. No Mandix Academy você tem aulas e conteúdos exclusivos para começar no mundo da programação e se tornar um Expert Mandix. Inscreva-se agora mesmo e venha para o futuro.